Eu descobri que lá no Iraque essas meninas gostam Eu descobri que no Elidio essas meninas adoram Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Quer raspar a bunda na garupa da meiota Quer empinar a bunda na garupa da meiota Imagina se eu tô de meiota E agora que eu tô de meiota Sentar na piroca E agora que eu tô de meiota Ela é de apa camuflada de santinha loba Em pele de gata no estilo bonequinha Ela é muito malandra deixar qualquer um louco Tem mais horas de foda que piloto tem de voo Caralho! Vai namora bobo Vai namora bobo Hoje ela tá contigo Amanhã ela tá com... Tá com outro Vai namora bobo Vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Vai namora bobo, vai namora bobo Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com o outro Não importa a sete ruas de casa Cachorra é cachorra É cachorra é cachorra É cachorra é cachorra